Dica de prova, como é que eu faço para decorar os diferentes tipos de síndrome do QT longo congênito? Que é uma coisa rara, mas vezes por outra cai em prova, né? Então, síndrome do QT longo congênito tipo 1, o paciente costuma ter morte súbita durante atividade física. Natação, corrida, como é que eu lembro? Fórmula 1, 1 de QT longo tipo 1, 1 de Fórmula 1 lembra de esporte. QT longo tipo 2, muitas vezes a morte súbita, as arritmias são deflagradas por estímulos sonoros. Como é que eu lembro? Marcelo D2, músico lá do Planet Rimp, D2. LQT2. E o tipo 3, eu lembro o quê? Terceiro turno. Pessoa que está ali trabalhando no terceiro turno quer o quê? Dormir. Então, muitas vezes a morte súbita acontece durante o sono.